Pessoal, dá uma seguradinha aí só para a gente ir para o recreio já com uma noçãozinha. Qual a medida em minutos e em segundos do ângulo 60 graus? 60 graus, se eu quiser passar para minutos, eu tenho que multiplicar por 60. Isso, muito mais fácil de fazer desse jeito era fazer 6 vezes 6, 36 e botar dois zeros. Um zero de cada 60. Isso em minutos, mas o cara quer em segundos. Ah, meu Deus! Gente, na verdade, é só fazer 36 vezes 6 e botar três zeros. Porque não era muito saudável de ficar fazendo isso, dá uma olhada. Isso não faz bem com a saúde. A gente faz assim, faz 36 vezes 6. 6 vezes 6, 36, 8, 8, 8, 9, 20, 20. E aí conta, isso sim é saudável. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. Oito vezes dois, dezesseis, sobra um vírgula, abaixo de zero, cinco, duas vezes cinco, dez. Só que, galera, a gente acabou de ver que não é legal responder dezoito vírgula cinco graus, por isso a gente inventou os minutos, né? Como é que eu faço para transformar em graus e minutos? Dois vezes cinco vezes, eu pego só o zero vírgula cinco, que é a parte que está me incomodando, só o zero vírgula cinco e multiplico por sessenta. Como a gente viu, não precisa se incomodar com zero. Seis vezes cinco? Trinta. Bota o zero, dá trezentos, e bota a vírgula do zero vírgula cinco, dá trinta. Quer dizer que dezoito vírgula cinco graus é o mesmo que dezoito graus e trinta minutos. Era assim que era para responder. Não gostei, professor. Outra técnica, não, outra técnica. Trinta e sete dividido para dois. Vê se tu gosta dessa. Divida o normal. Um, sobra um, abaixo de sete. Oito, duas vezes oito. Dezesseis, sobrou um. Um grau não dá para dividir por dois. Aí tu multiplica por sessenta. Vai ficar sessenta minutos. Aí divide o normal. Sessenta dividido por dois? Três. Duas vezes três, seis. Sobra zero, abaixo de zero, vem zero. Pronto. Aí já nasce, pronto, a resposta. Não entendi, professor. Quando sobra menos, quando sobe em graus, menos que aquele número, eu multiplico por? Você sai em pronto. Aí transforma em minutos e continua a divisão em minutos já. Aí a resposta já sai em pronto. Certo? as duas maneiras que pode hurtar. Muito obrigada, proteção. Bom recreio. Adeus. A gente tem um disco por aí que ela vai fazer uma coisa que tinha no caso. A gente tem um disco que a gente tem um disco que a gente faz para o dia a dia, eu comparei a ele. A gente tem um disco, mas os dois tem mesmo casucilio matemático. A gente tem um disco que a gente faz para o dia a dia. Obrigado.